Gente, o bacamolho é muito agradável, mas gostoso da TV. Bom dia, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E hoje, vocês já viram que eu comecei aqui cozinhando. Gente, vai fazer mais de um mês, um mês e meio, que eu não faço macarrão. E me deu vontade, sabe? Aí eu peguei e falei assim, ah, tem um pacotinho de carne moída aí que eu comprei, aquele que eu comprei na Swift que eu falei pra vocês. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou fazer um bolinho aqui básico de bolonhesa mesmo e um pouquinho de macarrão. E pro Nathanael ele vai comer arroz, feijão, brócolis e um ovinho ou um pouquinho da carne moída, não sei. Mas enfim, eu fiquei com vontade. Eu falei pro meu marido, vamos comer? Ele falou, vamos. Então eu tô preparando. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu faço o meu guacamole. Eu tinha comprado um abacate, né? Essa semana que passou, na feira. E ele demorou quase uma semana pra ficar verde. E agora ele está verde e eu fiquei com vontade de fazer um guacamole. E confesso que eu gosto muito do meu. Gente, eu tô com o olho assim, ó, vermelho e pequenininho, porque eu tava cortando cebola, né, gente? E cebola é batata pra fazer a gente chorar. Mesmo eu colocando um truquezinho da água perto e tudo mais, gente, eu fico assim, ó. Mas fazer o quê? É isso. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse guacamole. Super fácil, super rápido aí pra você comer um lanchinho saudável. E o meu macarrãozinho mesmo. O macarrão vai ser coisa básica. Mas o guacamole eu tenho certeza que vocês vão adorar. E, gente, olha só. Eu tô com muito limão aqui em casa. Eu trouxe limão do interior, que a gente foi viajar. E, gente, olha o tamanho desse limão. Olha só ele perto dos limões que eu comprei aqui em São Paulo. Olha isso. Olha a diferença. E, tipo, são todos bem grandes. É de lá de casa, da casa dos meus sogros, né? Eles têm pé de limão lá. E, meu, dá limão o ano inteiro. Impressionante. Ah, eu ia pegar pra fazer. E eu vou já deixar separado aqui. E eu já separei os ingredientes pra poder fazer o guacamole. E eu vou mostrar para vocês. Gente, tô andando de um lado pro outro, porque eu não consigo ficar parada. Eu vou fazendo as coisas e falando. E eu espero que vocês gostem. É coisa simples. Simples mesmo. Mas eu creio que é o amor que a gente empenha ao fazer. E alguns truquezinhos que fazem toda a diferença. E eu também vou fazer, pra acompanhar esse guacamole, torrada. Eu vou fazer eu mesma. Tinha pão, que a gente... Tinha bastante pãozinho aqui. Então, eu vou fazer uma fornada de torrada. E aí, eu vou fazer com também um segredinho em cima, pra dar um gostinho a mais. Bora conferir essa receita comigo? E, antes que eu me esqueça, se você não faz parte ainda dessa família, se você gosta de dicas de casa, de organização, se vocês gostam de receitinha, coisas simples ou elaboradas. Mas, depende daqui, da pessoinha que faz o vídeo, eu te convido a fazer parte dessa família. Então, se inscreve aqui e já comenta aí. Você gosta de guacamole? Você já comeu guacamole? Porque eu conheço várias pessoas que nunca comeram guacamole e nem sabem como que é. Mas, eu tenho certeza que, quando eu tô na prova, um bem feito se apaixona, viu? Muita gente que come também com doritos, né, natio, fica bem gostoso. Mas, aqui vai ser com um pãozinho, que eu vou fazer também, que vai ficar uma delícia. Então, bora pra esse vídeo? Meninas, então, vamos começar aqui a fazer o nosso guacamole. Olha, basicamente, o que você vai precisar é de cebola picadinha. Eu já tava picando aqui pra fazer pro almoço, eu já aproveitei e piquei a mais. Um abacate, já bem no ponto, assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo que eu tô apertando ele, tá? Tá bom. E, gente, uma dica que eu quero dar pra vocês é, o abacate, às vezes, vem com um talinho aqui. Se você não tira aquele talo, ele não amadurece, tá? Então, você tem que tirar pra ele amadurecer. Aqui, ele já tá cortado. Tá vendo que eu cortei ele ontem, então, ficou um pouquinho preto. Mas, nada vai mudar. Vai continuar a mesma coisa, tá? Tomate. Eu vou usar dois tomates aqui. Eu vou usar o tomate de molho e o tomatinho cereja. E o limão. O meu limão parece mais uma laranja. Então, eu vou mostrar aqui o processo pra vocês. Eu vou começar primeiro colocando o abacate. Vou tirar aqui, ó. Vem uma peliculazinha. E eu já vou soltar ele aqui. Tá vendo que ele tá bem madurinho, ó. Bem molinho. Gente, já aconteceu de eu comprar abacate. E quando eu vou abrir, depois de, sei lá, 3, 4 dias, ele continuar maduro. E foi com essa diquinha aí que eu dei pra vocês, de tirar o talo, que eu comecei a perceber onde estava o meu erro. Porque antes não amadurecia. E não, eu não conseguia usar. Aí eu tinha que jogar fora, porque ele duro. Eu só como ele em formato... Eita! Eu só como ele em formato de guacamole. Não gosto do abacate em si, como fruta. Então, aí eu perco, né? Porque se eu não consigo usar... Olha o tanto que dá. E aqui, gente, a gente vai macetar. Eu maceto com um garfo mesmo, normal. Como ele tá bem molinho, ó. Fica fácil, ó. Aqui, ó. Eu só vou dar mais uma picadinha nessa cebola. Porque o legal é que ela fique bem pequenininha mesmo, ó. Tá vendo? Eu deixei ela bem cortadinha, bem pequenininha. E aí a gente joga aqui. Bom, agora eu vou picar o tomate. Segundinho eu descarto. Gente, eu não tiro a polpa do tomate, tá? Que eu acho que ela dá um sabor, assim. E eu gosto. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Mais tomate. Eu amo esses tomatinhos. Eu acho que eles dão um gosto especial. E eu corto assim, ó. Corto no meio. Depois eu viro, corto de novo no meio. Mais um cortezinho aqui. Gente, eu acho que isso que dá um sabor a mais nesse meu guacamole. Porque eu uso dois tipos de tomates. E cada tomate tem seu sabor distinto, né? Que acaba... Dando um toque a mais, né? Na receita. Agora vamos colocar o nosso limão gigante. Ai, gente. Que coisa linda. Olha. Fala sério. E aí E aí Meninas, e agora, com a nossa base já pronta, nós vamos pro tempinho. Eu basicamente uso, esqueci o nome desse, cheiro verde, eu acho, sal e azeite, além do limão que eu já joguei, né? Então agora eu vou picar esse, jogar ali e vamos ver se o gosto está gostoso, né? Que é o que importa. Meninas, vou provar, eu tô usando aqui pão italiano. E depois eu vou fazer as torradinhas, mas eu já vou comer pra provar, pra ver se tá gostoso. E eu gosto de deixar um pouquinho na geladeira, pra ir pegando sabor, e aí, enquanto isso, eu faço as torradinhas. Vamos ver se ele ficou como deveria ficar, né? Maravilhoso, no caso. Ó, gente, é lindo, né? Olha essa cor. Deixa eu comer aqui em cima do prato, né? Pra não fazer sujeira. Nossa, uma delícia. Eu não coloquei muito limão, porque meu marido não gosta de tom amargo. Eu amo, por mim, não colocaria mais um limão aqui. Então, se você gostar, manda bala no limão, porque quanto mais, eu acho que fica mais saboroso, sabe? Perfeito, gente. Agora é só fazer as torradinhas. Eu vou preparar tudo aqui, e vou colocar no forno. Gente, vai ficar uma delícia. Apesar que desse jeito aqui já tá maravilhoso. Meninas, vocês ficam caro? Já mudei de roupa, já fui pra academia, já voltei. Agora a gente vai fazer aí a parte da torrada, tá bom? Eu separei já o pãozinho. E, gente, é pão amanhecido, tá? Esse pão, eu vou usar dois tipos. O italiano, normalzinho, baguetezinha. E o francês, tá? Aqui, ó. E esse pão é uma delícia, eu amo. Mas amanhecido, eu acho que vai rolar muito mais pra fazer nossa torradinha, né? Pra comer com o nosso guacamole, gente. Que eu tô, ó, aguada. Vocês viram que eu já comi um pouquinho, né? Pra provar, gente. Tem que provar. E aí eu falei que eu deixei na geladeira descansando, porque eu acho que o sabor fica melhor, sabe? E aí eu vejo se tá bom de sal, se tá bom de limão, tudo mais. Eu acho que tem que ter um tempinho, assim, pra assentar, né? Os sabores ali, fica bem gostoso. E agora eu vou fazer um pãozinho. Eu vou mostrar pra vocês. É coisa simples, mas que eu acho que dá toda a diferença, né? Uma torradinha, assim, caseira, feita na hora pra comer, gente. Pro cafezinho da tarde. Acho que vai dar muito bom, hein? Então aqui, basicamente, vou cortar o pãozinho rodela, jogar um azeite e um orégano pra dar todo aquele sabor, tá? Vou fazer esses pães que estão aqui. Aproveitar, né, gente? Às vezes você tem aí na sua casa, com o amanhecido, não sabe mais o que fazer. Bora fazer um... Uma torradinha delícia e fresquinha, né? Pãozinho cortado. Agora vamos colocar aqui na forminha e temperar, né? Pãozinho, não sei se vai caber tudo aqui, mas eu já fiz uma fornada ali. Quer dizer, já coloquei na forma, né? Nos outros. Eu vou dar uma apertadinha, gente, pra caber. Porque se não... Bom... Fez pra cá. Agora eu vou vir com azeite. Esse daqui, gente, é azeite normal, tá? Extra virgem. E aí eu vou jogar... E vou vir com... Orégano. Deu essa, gente. Deu aquela também. Também vou temperar e já vou levar pro forno. Gente, pronto. Já tá no forno. E eu vou contar, assim, uns... Só quero dar um sustinho, sabe? Deixei o fogo bem quente. Não quero que fique dura. Quero que fique crocante. Então vou deixar uns cinco minutinhos. Vou tirar. Enquanto isso, eu vou arrumar a mesa. Pra servir o café da tarde, que vai ser guacamole. Uma torradinha. Torradinha, assim, mais um susto. Só pra ela ficar crocante mesmo. E um suquinho de uva. Hum, delícia. E nós já vou tirar. Vou desligar aqui. Como eu disse, era só pra dar um sustinho mesmo. Porque eu gosto... Como eu disse, era só pra dar um sustinho. Eu gosto dela, mas crocante. Ó. Ó, que coisa linda, gente. Esse é o italiano. Deixa eu pegar o francês aqui. Que delícia! Quem aí gosta de uma torradinha fresquinha? Gente, eu amo. Já vou pegar aqui. Pra mim. Eu já deixei aqui na mesa. Falei que ia tomar um suco. Tomar uma aguinha com gás, né? E um limão. E ó, gente. O guacamole. Ele forma essa aguinha mesmo. E é normal, tá? Por favor. Tá tudo bem. Que é o líquido que vai soltando mesmo, natural, dos ingredientes. E agora a gente vai comer com essa torradinha maravilhosa. É uma porção bem generosa. Hum? Hum! Gente, outro nível. Fresquinho, né? Quem chegou? Oi? Comedor de guacamole. Oi, filho. Ó, já vem com a linguinha. Gente, chegou aquele que tradicionalmente ele gosta. Tá. Ó. Aqui, ó. Não? Amor, traz uma colher, por favor. Rápido, 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 rápido. Vamos comer a torradinha também? Tum, tum, tum. Tum, tum. Nossa, que mais abonente, velho. Gostou? E capricho. Ó, o vantan. Gostou da guacamole, hein? Hum! Gente, ele é o comedor oficial de guacamole. Dessa casa. Olha isso. E hoje eu fiz com menos limão, a pedido do marido. E eu acho que... Foi aprovado, gente. Gente, você gosta, hein? É nunca saudável, né? É. Gente, se guacamole aqui, vai durar nada. Nas mãos do Nathanael. Quer mais? Gente, e ó, o estado do meu filho. Pergunta pra ele se ele gostou. Ele amou, galera. Ele ama, na verdade, o guacamole. E eu quero aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui, gente. Agradecer a todos que assistiram até aqui. E pedir pra vocês, se vocês gostaram, se esse vídeo te edificou, se você aprendeu algo novo. Dá um foco aqui no menino. Eu te peço. Se inscreve no canal e deixa aí seu like. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.